Música Boa noite! Boa noite! Tá muito fraco, boa noite! Boa noite! Ele tá mais fraco ainda, boa noite! Boa noite! Boa noite, Vitória! Boa noite, Brasil! Começando o Bate no Céu, é o limite aqui pela RedeTV! Muito obrigado pela audiência na semana passada. Semana passada, nós pensamos que a gente fosse quebrar a casa dos 16 milhões de reais. Olha, olha quanto dinheiro saiu até agora. Bom, vamos ver hoje como muitos nossos amigos vão sair. Nós já estamos no palco aqui com a Raquel, o Matias, a Elaine, o Rogério. Não é só isso, não. Eles hoje têm a ajuda de dois famosos que me garantiram que vão fazer sair muito dinheiro. Vamos conhecer os famosos. De um lado, ele! Meu amigo, meu amigo. É o seguinte fundador, vocalista da banda Piscirico. Um dos mais... Um dos mais queridos baianos. Ícone da percussão. Mais de 125 milhões de visualizações no YouTube. Olha, 125 milhões só com a música Lepo Lepo. Lembra do Lepo Lepo? Lembra do Lepo Lepo Lepo? Lembra? Vamos receber o Márcio Vitor. Márcio, boa noite, Márcio. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Márcio? Estou feliz da vida em estar aqui. Já comecei aqui com essa plateia. Que me abraceu de uma forma muito maravilhosa. E eu tinha uma vontade enorme para esse programa. E hoje estou muito feliz de estar aqui com você. Márcio, o que você quer dizer Piscirico? Piscirico é uma gíria. A gente, essa época, né? Junina, que tem as festas juninas lá. A gente, na escola, a gente dançava quadrilha junina. E aí a gente saía de mãos dadas com a parceira. E quando a gente passava lá no Gen Velho de Brótus, o bairro onde eu moro, em Salvador, a gente passava e os mais velhos chamavam a gente da turma do Piscirico. Era a turma que ia namorar. Ah! O namorador é o Piscirico? Mas na verdade a gente estava dançando quadrilha. Eles achavam que a gente estava namorando. Aí eu ouvia esse som, né? Piscirico achava diferente. Até porque a sonoridade da banda da gente, da música que a gente faz, é uma sonoridade diferente. A gente mistura vários tipos de ritmos. E principalmente a música da raiz baiana. com influências da música do mundo inteiro. E aí eu aproveitei esse nome diferente pro Piscirico pra colocar o nome da banda. E o Lepo Lepo? E o Lepo Lepo? O Lepo Lepo é uma paixão mundial. É o Lepo Lepo? É o Lepo Lepo aí. O Lepo Lepo é um amor. O Lepo Lepo é um amor. O Lepo Lepo é um amor. É o cara que não tem condições. O cara que trabalha ali, tem o dinheiro contado. Aí ele mora num bairro, ele tem que viajar horas pra ir ver a namorada do outro lado. Ou seja, ela vê no cara assim, não vê dinheiro, não vê... O cara não tem nada, só tem aquele amor diferente que ele sabe fazer. Sou eu, sou eu. É o meu caso, é o meu caso. É o nosso caso, é o nosso caso. Somos nós dois. Essa não é o que é. Ô, Márcio, hoje você vai cantar uma outra música pra gente, que é o Baby Volta. Baby Volta, essa música tá indo muito bem. Baby Volta! Essa música é um sucesso. Gravei num projeto agora que a gente fez. pós-pandemia, né, lá em Salvador. Eu chamei um amigo meu, Thiago Aquino, pra cantar e todo mundo tá dançando muito essa música. Eu vi o clipe muito legal, mas daqui a pouco você vai dançar pra gente. Opa! Vamos passar pra gente. Um pouco isso, vamos conhecer quem vai jogar com o Márcio Vitor. Ela... Ih, ela foi bailarina do Faustão. Três milhões de seguidores no Instagram. Teve na Fazenda. Muito bom. linda de morrer. Boa noite, Erika Chinay. Boa noite. Boa noite, plateia. Exato. Aqui é a mais linda, Erika. Obrigada. 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 Prazer em vê-la de novo, Erika. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Erika, deixa eu ver como você tá... Deixa eu ver como você tá bonita. Dá uma voltinha, Erika. Você gostou do look? Eu gostei demais. Eu coloquei o look azul pra combinar com o programa. Porque é o céu limite, né? Eu falei tem o look azul, então, né? Bela barbaridade. Ô, Erika. Eu. O Nelson Rubens me contou um negócio de flores. Ai, meu Deus. Que você anda recebendo flores. Como é que é essa história? Pois é, tô solteira, né? Tem quatro meses agora. Tá solteira? Tô solteira. E aí eu recebi algumas... Algumas vezes, né, flores. Recebi um buquê bem grande, assim, com umas 500 rosas. 500 rosas? E aí agora eu recebi 15 buquês. Ou seja... 15 buquês. Mais de 1.500 rosas. Você acredita? Mais de 1.500 rosas. E contigo. Sei de quem é. Como é que é? Eu não sei quem mandou. Você quer saber ou não? E vieram 15 cartões em branco. Você quer saber ou não? Eu quero saber. Tá solteira ou não tá solteira? Eu tô. 1.500 rosas. É, quem foi? Muito prazer. Sou eu. É o homem mais subito. Você é direito. Mas, ó, tô lá querendo saber quem foi aí, ó. Agora eu quero saber. Apareça. Eu te conto dos bastidores. Eu te conto dos bastidores. E aí, tá, Schneider. E agora... Agora vamos conversar com os quatro participantes. Quatro pessoas que têm aí seus sonhos, suas ambições. Que estão imaginando o que vão fazer com o dinheiro se ganhar. Só que um deles já vai embora agora. No primeiro jogo, que é a Corrida da Fortuna. É a pergunta e resposta nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos receber com uma salva de palmas o Rogério. Rogério Cardoso. 51 anos, ajudante e montador. Rogério Cardoso. Me vê, Rogério? Tudo bem, meu Deus. Você é assistente de quem monta o quê? Pararraio. O louco? Pararraio, rapaz? Nós trabalhamos com aterramento de pararraio. É mesmo? Positivo. Mas você fica lá no lugar montando pararraio? Eu instalo barras de cobre e é onde a carga, a descarga eletrosférica cai e se emancipa sobre a terra. E lá no telhado você fica fazendo isso? Também. É mesmo? Também. Você é casado? Sim. Com quem? Com a dona Cremilda. Ela tá aqui ou tu é em casa? Ah, se ela tivesse em casa eu não tava aqui não. Pera um pouquinho. Cadê ela? Cadê ela? Cadê? É você, a Cremilda? Sim, sou eu. Cremilda, como é que chama a sua mãe? Arlete. Arlete, você testa lá se tá tudo funcionando com a Arlete? Já sei. Lá no telhado? Não deu certo. Cremilda, vocês estão casadas há quantos anos, Cremilda? Há 29 anos. E ele nunca te convidou pra dar uma volta lá no serviço dele? Nunca. Nunca? Ainda bem, Cremilda. O barco caiu no lugar e lá vem fora, cara. Ô, louco, rapaz. Não cai das vezes. Mas você já tava instalando alguma vez e o raio caiu? Não. Mas eu já escutei muitos estrondos próximos, né? Ô, louco. Próximos do trabalho. Porque o nosso trabalho, ele atrai. A partir do momento que você tá trabalhando com cobre, com barras, o objetivo é atrair. Então quando tá chovendo, tá garoando, ao tempo neblina a gente não trabalha. Tá bom. Ok. Não vai, não vai mesmo, hein? Não vai, não. Fica, fica tranquilo. Porque tá chovendo, garoando ou tá meio esquisito, você fica em casa com a Cremilda. Com certeza. E se ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Ajudar no tratamento vascular dela. Precisa. Pagar dívidas, chegando ao milhão, viajar com a família. Muito bem. Muito boa sorte pra você. Obrigado. Segunda participante dessa noite, vamos receber com uma salva de palmas a Elaine. Elaine Braga, se encontra a ambos auxiliar de produção. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. O que você auxilia na produção? Na verdade, eu faço etiquetas. Etiquetas? Lá faz kids hospitalares. Como é que é? Kids hospitalares. Kids hospitalares. Pra fazer cirurgias nos hospitais. Você põe etiqueta nos pacientes. O cara lá, por exemplo, morreu, você foi lá. Esse é o paciente. Esse é o 55. Você põe no pé do igual a minha etiqueta. Eu faço etiqueta pra colocar no kit. Ah, ainda bem. Ainda bem. Que eu, o, o, mexe com um para-raio. Você, etiqueta pra paciente. O meu foco é fazer etiqueta o dia inteiro. Não, é pro kit hospitalar. Muito bem. E você tá aqui com quem? Eu tô com a minha irmã Rosa. Irmã Rosa, cadê a irmã Rosa? Boa noite, Rosa. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Rosa, eu tô achando que você tá muito preparada. Eu vou trocar. Vou botar você jogando aqui. Ela. Confio nela. Ela? Ela mesmo. E se você ganhar, quer fazer o que, Elaine? Então, eu quero comprar uma casa. E também, né, guardar um pouco. Porque eu quero chegar só no milhão. Quer chegar no milhão? Um milhão só. Não vai desistir? Não. Não vou desistir de jeito nenhum. Muito boa sorte pra você. Hoje, esquenta. Terceiro participante dessa noite. Oh! Oh! Não, não, não. Vocês entenderam? Oh! É um galé. Você é ator. Não. Fisioterapeuta. Você não tá... Oh! É a cara do Wesley Safadão. É a cara do Wesley Safadão. É o Wesley Safadão disfarçado. Oh! Mas você, Wesley Safadão, você já tem tanto dinheiro. Quer mais? Por que o Wesley Safadão? Sempre é bom, né? Um pouquinho mais. Sempre é bom. Matias Mendes, 32 anos, fisioterapeuta. Tudo bem, Matias? Tudo bem, Matias? Você é fisioterapeuta. Faz que tipo de tratamento? Eu trabalho na parte de orto, neuro, né? Reabilitação de RPG, pilates, toda essa parte. Muito bem, bacana. Parabéns, parabéns. Muito bem. Obrigado. Você é casado, solteiro ou vivo? Casado. É casado? Sim. A esposa tá aqui ou tá em casa? Não, não, tá em casa. E você também faz RPG nela? De vez em quando, né? Ela gosta? Não, não deixa, né? Não. Não gosta? Não gosta. O homem faz marketing ao contrário aqui, não tá entendendo nada. Fala que tem a mão pesada, né? Ah, você tem a mão pesada? É. Para de falar, rapaz. Tem que falar que tem mão boa que vai fazer marketing ao contrário. Se ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Eu quero quitar umas dívidas e poupar um pouco. Não quer montar uma clínica de mão pesada, não, né? Não, não. Por enquanto, não. Boa sorte, Matias. Obrigado. Quarta e última participante dessa noite, Raquel Ramos. Olha que linda, Raquel. Raquel Ramos, 34 anos, analista de relacionamento. Ah, você é analista de relacionamentos? Ah, sim. Você analisa relacionamentos? Eu faço a gestão. Pois é, eu e a Erika Schneider. Após eu mandar quantas rosas? Quantas rosas? 1.500 rosas. É você que mandou? 1.500 rosas que eu mandei e nada. Aí eu pedi conselho pro Márcio e o Márcio falou, segue mandando. As caras. Segue mandando e nada. Aí eu falei, não tá funcionando. Aí ele falou assim, canta o Lepo Lepo. Eu cantei, eu peguei o telefone, eu falei, Lepo Lepo Lepo. Ela, Lepo Lepo. Ela, tu, 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 nada. Você, o Lepo Lepo não funcionou. Não, não funcionou. Então você vai resolver o meu relacionamento com a Erika Schneider? É isso que você faz? Não, na verdade eu faço. Trabalha no Tinder? Não, 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 não. Não? Eu sou a... Ué, mas a gente tá escrito aqui, tá errado? Calma, eu vou explicar. Ahn? Eu faço a gestão de contratos e o intermédio entre a empresa e os parceiros. Então eu tô ali no meio, pegando as necessidades, levando pra dentro da empresa. Tem nada a ver com isso que eu falei? Não, não tem. Tá bom, tá bom. Casada, solteira ou viúva? Solteira. Solteira? Sim. Ah, então você precisa... Você, na realidade, precisa de um analista de relacionamento. Pronto. É o Márcio Vitor, ele é bom pra caramba, vai te dar uns conselhos. Tá bom. Muito certo, vamos duas coisas. Vamos. Se ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Quero reformar meu apartamento e se sobrar uma grana, viajar. Muito boa sorte pra você. Obrigada. Começando o jogo, vai funcionar da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Meu caro Rogério. Eu vou fazer pergunta se vocês tentam acertar. Se você acertar, você pode ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Tá vendo que cada um desse negócio tem uns gominhos aqui? Correto. Cada gominho desse aqui é uma faixa. Então você pode vir pra essa faixa. Aí você vem mais uma pra essa faixa. Ou você vem pra essa faixa. E pra essa faixa. Mas a pessoa que erra, ela fica parada. Então aquela pessoa que tá andando pode vir lá, pum, come a casinha dela. Vocês são quatro. Um vai ser comido. No sentido, evidentemente, figurado. Não no sentido lá, porque aqui é um programa de família. Um vai ser comido e a cor for comido, ó. Tu. Portanto, portanto, atenção nas respostas. E atenção quando eu pergunto pra onde vocês vão. Se vão pra esquerda, vai pra direita. A gente pode pular uma casa, duas casas, três casas. Tá bom? Tudo bem. Podemos? Podemos. Meu querido Rogério. Primeira pergunta do programa vai pra você. Pergunta é a seguinte. Dentre os filhotes da fazenda... Mano, é aquela fazenda lá que tem... É, que as mulheres participam lá. Fica no dedão. É o outro. Dentre os filhotes da fazenda, um comum é o cordeiro. O cordeiro é resultado do cruzamento de que tipo de bicho? Carneiro e ovelha. Bode e cabra. Ou boi e cabra. A. Carneiro ou ovelha. Carneiro e ovelha? Possível. Você gosta de cordeiro? Amo. Eu também. Eu também. Aliás, faça um cordeiro com alecrim que nem ninguém. Muito bem respondido. Resposta correta. Uma casa pra direita ou esquerda? Esquerda. Uma casa pra esquerda. Pode ir pra esquerda. Elaine, gosta de cordeiro? Não. Não? Carne vermelha. Então não vou perguntar pra você de cordeiro. Na cultura popular, algumas pessoas têm o hábito de bater na madeira três vezes. Toque, toque, toque. Isso serviria, de acordo com a crendice popular, para aumentar a libido, espantar o azar ou comer sem engordar. B, espantar o azar. Não é aumentar a libido? Não. Olha aí. Resposta correta. Uma casa pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Uma casa pra esquerda. Matias, ator de Hollywood, Wesley Safadão. A Estrada da Vida é um clássico sertanejo. Olha aí. Falei do Wesley, não é o Wesley. Qual dupla eternizou Estrada da Vida? Põe aí, Estrada da Vida. Nesta longa Estrada da Vida, vou correndo e não posso parar. Mas também está no seu campeão, alcançando o primeiro lugar. Aê, coisa maravilhosa. Qual dupla? Leandro e Leonardo, Teodoro e Sampaio ou Milionário e Zé Rico? C, Milionário e Zé Rico. Resposta correta. Gosta de um sertão em você? Sim. Eu também. Uma casa pra direita ou esquerda? Esquerda. Uma casa pra esquerda. Chegamos na Raquel. Analista de relacionamento. Qual dessas nações, qual desses países, possui o seu território em um arquipélago? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Qual? A Alemanha, o Japão ou a Argentina? Você de casa sabe? Você de casa sabe? Alemanha, a Alemanha, Japão ou a Argentina? Qual? Arquipélago. O João de Ilhas, qual? Olha a minha aula de geografia na escola. Pois é. Bom, vou chutar, vou na B. B? Uhum. O Japão? Uhum. O Japão. Uhum. O Japão. Resposta correta. Kyushu, Honshu, Shikoku e Hokkaido. Uma Casa para a Esquerda, Elando. Muito bem. Rogério, mais uma pra você. As Olimpíadas Modernas já registraram modalidades incomuns. Qual dessas atividades, qual desses tipos de esporte já fez parte dos jogos? Corrida do Ovo. Eu, quando era pequenininho, na minha escola tinha isso. Pompuarismo ou Cabo de Guerra? Ai, ai. Sei, Cabo de Guerra. Cabo de Guerra? Cabo de Guerra. Não é a Corrida do Ovo. Também não é o outro, não, né? Nem o ovo atrás de sua corrida, não. Olha a cara dela. Olha a cara do Caboclo lá, não. Olha a cara do Caboclo lá. Na Olimpíada, hein? Quem fez essas perguntas tava inspirado, né? O Dura era o juiz, né? Não dá, não. O Dura era o juiz, né? O juiz ia ser Juro para o Caboclo. Eu não sabia o juiz, né? Eu também. Resposta correta. Cabo de Guerra. Em 1904. Uma casa, direita ou esquerda? Esquerda. Continua para a esquerda? Esquerda. Vai para a esquerda uma casa, Elaine. Elaine, vamos lá. No desenho Caverna do Dragão, os guerreiros contam com a ajuda de um unicórnio fêmea. Barbaridade. O nome dela, da unicórnio fêmea, é... Uni, Duni ou Bilu? Letra A, Uni. Uni? Uni. Eu acho. Uni, letra A. Certeza. Resposta absolutamente correta. Não tinha a menor ideia, mas Uni, unicórnio. Lógico. Uma casa, agora. Para a direita ou para a esquerda? É para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Matias, qual desses termos usados principalmente na internet carrega a ideia, ou seja, ele dá a ideia de torcer para que um casal seja formado. Você está lá online, quando você fala isso, quer dizer que você está torcendo para que um determinado casal se junte. estalquear, schipar, schipar, potecar. Letra B. Chipar. Chipar. Você tem certeza? Não. Pois eu vou dizer uma coisa pra você. Você de casa sabia disso? Ô, Érica, é o quê? Pode falar a letra certa? Letra B, shippar. Shippar? É... Você fala... Tipo o quê? Você tá na internet... Por exemplo, as pessoas estão shippando eu e você. Ai, olha, estão shippando o casal, entendeu? Shippando? É, shippar. Shippar tá... A galera tá torcendo pro casal. Rapaz, e eu pensava que shippa que eu conhecia, o único cachepa que eu conhecia, era uma espécie de pão de queijo, que é assim, meia lua e fritinho, que eu adoro. Resposta correta, shippar. Uma carta pra direita ou esquerda? Estão shippando a gente hoje? Raquel. Em algarismo romano, a letra X é o número 10. Qual é o número formado quando se tem XX? Não vale dizer vontade de ir ao toalete. Não. É 20, 100 ou 10, 10. 1.010. Detra A. Qual é? A. Coscuetan dena butelica teli na patente a nostra. Resposta correta. É o número 20. É o número 20. Uma casa direita ou esquerda? Outra esquerda. Todo mundo indo pra esquerda, agora eu vou acabar com a alegria de vocês. Vamos lá. Agora tem que andar duas casas, quero ver. Rogério, eu vou falar isso, mas não é pra você, tá? I just called to say I love you. Não é você, meu amigo. Steve Wonder. É um sucesso musical do Steve Wonder, põe aí. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Aonde ele nasceu? Canadá, México ou Estados Unidos? Agora a porca torce o rabo. Canadá, México ou Estados Unidos? O Steve Wonder. México? México? México. Sim, ele chama Ertevan Maravilla. Não é Steve Wonder. Estados Unidos, cumpadre, tá maluco, pô? Errou, fica no seu lugar, Rogério. Deixa eu falar com a patroa. Ó, ó. E aí? É nos Estados Unidos. E aí, o que você resolve pra ele? Eu confio nele. Confia nele? Tá bom. Vamos lá. Elaine, você vai ter que andar duas casas pra se acertar. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, qual arma Davi teria vencido o gigante Golias? Uma espada, uma funda ou um nunchaku? Não. 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 Eu vou chutar, Marcelo. A letra B, funda. A funda? É. Não era o nunchaku. E não chegou pro gigante e falou assim, eu vou te dar um nunchaku, o gigante saiu da mesa. É a funda, é aquele negócio que foi assim. Eu tava lembrando de pedra. Muito bem, resposta correta. Vai duas casas pra onde agora? Agora eu quero ver se vai jogar bem ou mal. Eu vou pro lado dele. Duas casas para o Rogério? Ok, pode ir. Eu acho que jogou bem. Matias. Duas casas. Quem era o comediante de TV que ao ver o microfone pendurado pedia pra descê-lo e fazia um som engraçado? Era o Costinha? Era o Golias? Ou era o Didi? Ele não está vendo. Põe um comediante aí. Deixa eu ver se você de cara sabe. É isso aí, ó. Se eu vou chutar, letra B, Golias. Não era no Costinha? Quando representava o Mazarito na escolinha do professor Raimundo. Resposta errada, fica no seu lugar, vai se atacar o Raquel. Duas casas. A pergunta é a seguinte, Raquel. Nem todo bicho de jardim é inseto. Qual desses bichos pertence à mesma família do caranguejo e da lagosta? Imagina se você está no jardim e tem lagosta no jardim. É uma coisa assustadora. Eu não queria. A barata, a joaninha ou o tatu bolinha? Qual que é da mesma família do caranguejo e da lagosta? Espera um minutinho. Barata. A barata? É. Resposta errada, é o tatu bolinha. Mas não vai pedir um tatu bolinha na manteiga não, que não é bom. Fica no seu lugar. Rogério. Boa. Agora... Pois é, você arriscou, né? Arriscou. Eu achei que você tinha se dado bem, mas não estava no gibi. Ela errar e ele também errar. Rogério. Agora, três casinhas tem que andar. Se você andar três casas para a sua esquerda, a Elane saiu. Pela definição do jogo agora. Pergunta para você é a seguinte. O russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a fazer um voo espacial. Na ocasião, ele disse a seguinte frase. Frase número um. Para te facilitar, eu vou falar essas três frases em russo. Tá bom? A primeira é... Volskaya Stolichnaya. A segunda é... Caviar Kaspiá. A terceira é... Strogonov. Viborov. Voskóia Stolichnaya. É redonda mesmo? Ah, redonda. É redonda mesmo? Stolichnaya. Askoia Stolichnaya. Askoia Stolichnaya. Era Viborov a Stolichnaya. Era A Terra é Azul que ele falou. Resposta errada, Elane. Que sorte que você tem. Agora, você tem que andar a três casas. Se você acertar, você tirou o Rogério. Pergunta para a Elane é a seguinte. O pavê é uma sobremesa tradicional. Eu gosto de pavê, que na minha casa, todo final de semana, há 30 anos, tem pavê. Aí, uma das minhas ex-mulheres, quando foi lá a primeira vez, falou assim. Falou, mas vem acabar, todo final de semana tem pavê? E eu falei, se não gostar, vai embora você. Fato. O pavê é uma sobremesa tradicional. Seu nome surgiu a partir de uma palavra de uma língua estrangeira. Ok? Estamos falando de língua estrangeira aqui, continuamos. De onde vem o pavê? A palavra é russa? A palavra é inglesa? Ou a palavra é francesa? Não vai dizer que é de oculista, né? O pavê é um pavê. Valendo a definição do jogo, se ela acertar, ela tirou o Rogério. Se ela não acertar, continua tudo do jeito que está. Você sabe? Eu vou chutar, francesa. Francesa. Eu vou chutar. É um chute mesmo. O nome da palavra? Originalmente, chama-se pavagem. Pavagem. Pavagem significa pavimento ou calçamento de pedras. Isso se dá em referência à aparência das camadas da sobremesa. Parece um calçamento, assim. Você põe biscoito, coisa por cima e tal. Esse doce chegou no Brasil no começo do século XX, por meio dos imigrantes russos. Não. Ah, tá. Ingleses. Ingleses. Franceses, acertou. Resposta correta. Podem andar nas suas casas decimais até o Rogério. Desculpa. Rogério, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado. Nós estamos com três participantes, vai cair mais um. Próximo jogo, qual é o segredo? Quem será que vai cair? Vamos lá. Elaine. Elaine, você quer continuar no programa, tentar ganhar milhões ou ir embora? Não, só ganhar um milhão já tá bom. Quer tentar. Matias, você quer continuar no programa ou ir embora? Sim, quero continuar. Raquel, quer continuar no programa ou ir embora? Claro, quero ficar. Pra continuar o programa, tem que acertar o segredo da linda Elie Cachim. Aquele que acertar já está classificado. Essa moça linda, bailarina, milhões e milhões de seguidores nas suas redes sociais, adepta da plena forma física, ela tem um segredo que ela me contou. O segredo dela é o seguinte. Durante uma viagem, a Erika pensou ter visto. Pensou ter visto? Sim. Mesmo? Mesmo. Tá bom. Ok. Elaine, o quê? Um fantasma? O quê? Um fantasma. Um fantasma? É. De onde você tirou isso? Ah, não sei. Da minha cabecinha. Da sua cabeça? É. Ela pensou ter visto, mas não viu. Eu tô sem palavras. Espera um pouquinho. Ah, desculpa. Qual é a profissão dela mesmo? Ela trabalha colocando etiqueta. Por que vocês estão mentindo pra mim? Mentir, eu acho. que ela acertou. Ai, eu tô super enxergada. É a mãe de Ná. É a mãe de Ná. Pela madrugada. Eu tô calma. Canta aí. Canta aí. Foi. Canta aí. Eu achei que eu vi uma assombração. Foi. Mas como é que foi? Foi uma pizzaria. Tava numa viagem. Assombração. Você é um fantasma na pizzaria? Na pizzaria. Pelo menos é um fantasma que come boi. Eu gostei. Foi uma situação, assim, completamente maluca que eu nunca vi na minha vida. Menina, eu tava numa pizzaria lá na Itália. E aí... Pizzaria na Itália? É, na Itália. O cara tem duplamente bom gosto, o fantasma. É. Pode pizzaria da Itália. E aí, eu acho que uma pessoa que tava sentada na mesa recebeu alguma coisa estranha. E deu um ataque. Na sua mesa? Na mesa do lado. Ah, na mesa do lado. Não era quem tava com você. Você não ia dizer, puderam que tá solteira. Na mesa do lado. Ah. Logo em seguida, controlaram essa pessoa, tiraram essa pessoa do restaurante. Parecia algum ataque, algum tipo de coisa. Ah. Logo em seguida, uma pessoa da outra mesa, do outro lado, caiu dura no chão. Não. Todo mundo saiu do restaurante, ficou um clima estranho. Só tava eu e minha amiga no restaurante, eu falei, vamos embora agora desse lugar. Levou a pizza? Nem quis saber de coisa. Nem levou a pizza? Eu não pensei nem se eu paguei, eu fui ó, quis ir embora. E a Elane, por causa desse fantasma, esse fantasma segue fazendo todas as prendentes. Sim. A Elane adivinhou e está classificada. Muito obrigada, Elana. Muito obrigada. Não tem pra fantasma, mas... Agora vamos ver se tem mais fantasma. Vamos chamar aqui o Márcio Vitor, vamos lá. Vem cá, Márcio. Opa. Meu amigo Márcio Vitor, depois dessa fantasmagórica vitória, agora nós vamos ter aqui o Matias e a Raquel. Certo. Aquele dos dois que acertar está classificado e vai pra semifinal. Aquele que não acertar, vamos embora. Agora. Ok? Boa sorte, é pra você. Só que agora é complicado. Agora é complicado. Porque o segredo do Márcio Vitor é o seguinte. Durante uma viagem, o Márcio gerou tumulto. Quando? O que, Matias? Gerou tumulto mesmo? Um tumulto enorme. Ok. Quando ele percebeu que perdeu o celular. Percebeu que perdeu o celular, gerou um tumulto enorme. Tá bom. Eu não entendi, mas... Não. Entendi, Matias. Eu não tô muito pra ele, né? Raquel. Quando o quê? Quando ele... Tirou a roupa? Resposta errada. Não foi isso. Vou dar a primeira dica pra você, meu irmão Raquel. Foi na França que aconteceu isso. E não era o Lepo Lepo. Sou eu de novo? É você de novo. Falou inglês? Falou inglês, na França. É, exato. O tumulto... Gerou tumulto... Não, não é errado. Matias. Chuta, rapaz. Chuta, vai perder a vez. Quando ele tentou falar francês... Tentou falar francês? Era tão ruim, tão ruim, que gerou um tumulto danado. Resposta errada, não. Segunda dica. Pra você, Matias. Foi sem querer que ele fez isso, na França, e gerou um tumulto danado. Sem querer, totalmente. Totalmente. Ok. Derrubou a mesa do restaurante. Derrubou a mesa do restaurante. Aonde? Na França. Em quem? Em você? No safadão. No safadão. Resposta errada, não. Raquel. Levou um tombo. Levou um tombo? É. Caiu. Ele é tão querido que foi um tumulto danado. Isso aí pode ter sido no meio de muita gente, talvez? Ele é grandão, amassou uns três. Pode ser. Resposta errada, não. Mais uma dica pra você. Foi na França, foi sem querer, e foi no hotel. Fez uma festa. Fez uma festa? É. Muito badalada no hotel. Na próxima você me chama? Aff, Maria. Você me chama, eu vou. Tá, tô firmado. Eu só não levo a Érica, não, que ela vai ter um fantasma. Não, não. Resposta errada, não foi uma festa. Matias. A França, sem querer, no hotel. Aquele que acertar, tá classificado. O que errava, vai embora sem nada. Ele achou que a reserva tava feita e chegou, não tava, no hotel. E aí? E aí gerou um tumulto. Gerou um tumulto. Quebrou o balcão lá. É. É. Não, é um cara gentil. Não, resposta errada. Mais uma dica, vai pra você. Bom, ele gerou um tumulto na França, foi sem querer, no hotel e as pessoas saíram correndo. Saíram correndo? Saiu. Saíram correndo. Todo mundo correndo. No hotel, na França, sem querer, saíram correndo. O que que aconteceu? Começou a dançar o lepo-lepo lá no hotel. O que é? Começou a dançar o lepo-lepo no hotel. Não. Aí as pessoas iam ficar em volta dele, felizes. Raquel. Ah, derrubou alguma coisa da varanda do quarto? Derrubou alguma coisa da varanda. Ah, e aí as pessoas correram? O fantasma da... Da Erika. Não, 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 não. Não. Mais uma dica, vai pra você. Quando bateu forte, ele bateu forte, as pessoas correram no hotel, sem querer, e foi na França. Bateu forte. Agora, agora eu mataria. Hum, tocou um instrumento muito alto dentro do quarto e as pessoas correram? Ficaram assustadas, achando que tava acontecendo alguma coisa? Não, Matias. Bateu forte. É. Começou a tocar o lodum lá, bateu o tambor? Não. Mais uma. Barulheira danada. Ocorreu uma barulheira danada. Bateu forte, as pessoas correram no hotel, foi sem querer lá na França. Barulheira alto. Alto, bem alto. Alto, muito alto. Muito alto. E as pessoas? Todo mundo correu. Pensa bem. E perdeu a chance. Raquel, será que é ela que vai ganhar? Uma dica, tem? Foi, tá bom, dica. Foi na França, sem querer, no hotel, as pessoas correram. Quando ele bateu forte, gerou uma barulheira danada. Não, não. Som alto, pense em som alto. Não era barulheira batucada. Mais uma dica. Vai pra Raquel. Bom. Ó, foi na França, sem querer, no hotel, as pessoas correram. Ele acabou batendo forte. Foi uma barulheira danada e tem a ver com segurança. No hotel, as pessoas saíram correndo. Barulho forte. Bateu lá. Ele deixou uma coisa cair no chão e... Não! Matias! Difícil. Ele bateu no segurança? Não! Mais uma. Agora, agora acabou. Peraí. Tem a ver com incêndio. Ah. Ele tocou o alarme do incêndio. Ele o quê? Tocou o alarme do incêndio. Tocou o alarme do incêndio? Sim. Conta aí. O que que é? A gente tava fazendo a turnê na gravação do disco de Carlinhos Brault. Tocava percussão com ele. Na França, a gente ficou um mês hospedado no hotel. E tem uma técnica pra gente, percussionista, que é com uma moeda. Você pega uma moeda assim e sai batucando pra não deixar ela cair. Só que tinha um alarme assim e eu não vi que tinha um alarme. E aí eu saí batucando e do nada, pum, estourei o alarme do hotel, todo mundo saiu correndo. Água pra tudo que era lado. Eu não sabia falar francês. C'est trubier, c'est trubier, c'est trubier, corre, corre, pega, pega, todo mundo pegando. C'est trubier? Será que eu só sabia falar isso? Munamu, 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 Munamu. E teve uma pessoa que cedeu melhor ainda. Teve uma pessoa que cedeu melhor ainda. Ele acertou. O Matias! Matias, muito obrigado pela participação. A gente vai fazer pra semifinal. Elaine e Matias vão participar da pior prova do programa, que é a batata quente. Vambora! Matias! Elaine! Parabéns. Você mede o parabéns. É que essa última dica, se não acertasse, também vou te dizer, né? Muito bem. Agora, vocês dois venceram todo mundo e estão participando da semifinal. Um de vocês dois que ganhar pode concorrer a 5, 10, 25, 50, 100, até 1 milhão de reais. Lembrando que... Lembrando que nós já distribuímos aqui nesse palco 15 milhões e 870 mil reais. Dá pra você realizar seus sonhos, pra você realizar os seus. Como vai funcionar? Elaine, você acertou o segredo da Érica. Era o primeiro segredo. Você foi classificada antes. Você, então, pode escolher quem vai jogar no seu lugar. Ele ou ela? Eu vou com ele. Bora, bora, bora! Trocar de lugar, vocês! Vamos lá! Vai falar, Márcia! Vai falar! O Márcio Vitor vai jogar no lugar representando a Elaine e a Érica Schneider vai representar o grande Matias. Sabe como é que funciona? Sim. Como é que funciona? Ele respondendo corretamente, aí a batata quente vai pro lado dela. Certo. Se caso ele não responder, se errar, a batata vem pra ele. E se estourar na mão dele, eu... Já era. E se ela acertar, o que acontece com a batata? E a batata vai indo pro lado dele. Fala assim, acerta. Acerta. Fala acerta. Acerta. Vai pra lá, batata. Vai pra lá, batata. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai pra lá, batata. Vai, 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 vai pra lá, batata. Vai, 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 vai. Aquele que ficar errando, errando, tem duas chances. Ou fala, passa, e eu solto uma outra pergunta que pode acertar. Enquanto isso, a batata vem. Ou enquanto tá errando, eu continuo fazendo pergunta e a batata vindo. Tá claro? A gente pode ter dica da batata vindo. Da batata vindo. Negativo. E dele também não? Zero. Deles também não. Deles também não? Só torcida. Só torcida. Ai, meu Deus. Começando a batata quinta dessa semana, começando com o Márcio Vitor, representando a Lange. Vai, batata pra lá, vai, vai, vai. Márcio Vitor, qual é o plural de chapéu? Chapéus. Acertou. Érica, em média, quantos mamilos tem o homem? Dois. Dois. Acertou. Aperta-se no controle da TV pra comandar. Play. Errou, botão. Mês entre abril e junho. Comando, comando. Passa. Mês entre abril e junho. É maio. Flor que acompanha o movimento do sol. Girassol. Acertou. Complete o seguinte ditado. Um dia é da caça, o outro dia é do... Caçador. Caçador. Acertou. Curso superior de um clínico geral. Medicina. Acertou. Qual é o felino famoso representado na história, o gato de botas? O gato. Acertou. Cantor de Meu Sangue Ferve por Você. Sidney Lagal. Acertou. Qual é o dobro do número oito? 16. Acertou. O que o escorpião injeta usando ferrão? Veneno. Acertou. Qual é a matéria escolar do nosso idioma? Português. Acertou. Dia da semana que dá azar com o número 13. Sexta-feira. Acertou. Fruta com os tipos Itália, Thompson e Rubi. Passa. Uva. Sigla para a unidade de terapia intensiva. U-T-I. Acertou. País do famoso que é a Ivete Monteuso. França. Suíça. Não, errou em Suíça. Suíça. Matéria-prima da rapadura. Cana. Acertou. Na segla MTB, o que significa M? Música. Acertou. Quantos são os anéis olímpicos? Oito. Errou. Cinco. Ash e Pikachu fazem parte de que desenho? Goku. Não. Pokémon. Pokémon. Estado onde fica a Caldas Novas e onde fica a Nápoles. Passa. Goiás. Goiás. A baleia é mamífero. O axolote é? O axolote? O que é isso? Pula, 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 pula. Quem perfeita é Indiana Jones. Obrigado. Parabéns. Meu Deus. Quase foi, quase foi. Elaine, muito obrigada pela participação. Faz favor de dar parabéns para a Erika Schneider aí. Agora o grande Matias está cacificado. Vai concorrer ao milhão de reais. Desafio do milhão. Bora. Matias, como é que vai funcionar? Março. Oi. E não é que o baby voltou? Baby voltou. Baby voltou. Muito bem. Erika Schneider, o que acontece aqui? Nós temos aqui 5 mil reais, 10 mil reais, 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. E ele está sentado em cima de um milhão de reais. Matias, como é que vai funcionar? Aqui nesta mesa atrás de você, eu vou colocar palavras, palavras embaralhadas. E você vai ter que desembaralhar as palavras. Se você acertar 5 palavras, ganha 5 mil. 6, 10 mil, 7, 25, 8, 50, 9, 100, 10, 1 milhão. Fácil. Fácil. Ah, dá pra ir. Vamos tentar. Bom, você não está com ninguém aqui, né? Não. Quem que está se assistindo em casa? Ah, está minha esposa. Como é o nome dela? Marília. Marília? Isso. Então fala com a Marília lá. Amor, cheguei aqui. Agora, vamos lá. Vamos ver o que dá. A cada etapa, você vai poder perguntar para o Márcio Vitor e também para a Erika Schneider, se você deve parar ou continuar. A decisão é sua. Se você continuar, cada vez você ganha mais dinheiro. Acertando, ganha mais dinheiro. Está claro? Certo. Mas se errar, perde tudo o que ganhou. Ok? Ok. Pode virar. Vamos jogar. Vamos embora. Vamos embora. Dinheiro na mesa. Vamos começar com cinco mil reais. Você tem um minuto e meio, tem que acertar cinco palavrinhas. Eu estou dez, pode pular cinco. Está certo? Ok. Um minuto e meio no relógio. Palavra na tela. Atenção vocês. Valendo. Quem viaja, geralmente leva o quê? Bagagem. Beleza. Extenso ou longo? O cara é bom, hein? O cara é bom. Cumprido. A da China é grande. O cara é bom demais. Muralha. Ok. Tem de Mocotó. Minha mãe vivia me dando isso quando eu era pequeno. É isso, Geleia? Faltou uma só. Pombinhos apaixonados. Eu e a Érica. Namorados. Não, é Hélio fantasma. Agora, imaginário. Imaginário. Se não sobe, é pula. Pula. É irreal. Agora, quando não se está calmo, se está... Nervoso acertou. Faltando 29 segundos. Muito bem, vamos lá. Márcio, a sua opinião? Eu achei que ele foi bem. Eu também. Achei que ele foi bem, foi bem dinâmico ali na... Objetivo. Foi rápido, né? Rápido. Também achei. Você fez cinco palavras faltando 29 segundos. Considerando... Vou fazer uma matemática aqui. Considerando que o total você tinha 90 segundos, faltou 23. Então, você fez em 67. Mas quase 70. 70 segundos. 70 segundos, você tinha cinco palavras. Você fez em aproximadamente 13, 14 segundos cada palavra. Agora, você tem que fazer seis palavras. Tinha ele na tela? 5.005 palavras, 10.006 palavras. Se você fizer 14 segundos, né? 14 segundos cada palavra, que foi sua média. Se você fizer seis, você faz de 84. Tem 90. Mas, você que sabe. Vai pra 10.000 ou para no 5.000? Vamos pra 10. Vai pra 10.000? Um minuto e meio do relógio. Por 10.000 reais. Palavra na tela. Valendo. Usada pra tomar sol. Pessoal vai lá, quer tomar sol e usa isso aí. Esteira. Põe lá em cima da areia da praia. Muito bem. Tipo de lenço colorido. Bandana. Muito bem. Aquele que ensina. Faço. Aê, professor. Forma Recife. Lá na cidade de Recife, tem muito disso. O coral. Coral. Forma Recife. Tem muitos produtos. Tem muitos produtos. Põe lá. É o supermercado. Amigo do Bambi. No filminho do Walt Disney. É o tambor. É o coelhinho. Alguns homens usam na praia. Eu não. Sunga. Lado oposto ao direito. 24, 23, 22, 21, 21, 21, 21, 21. Segundo esquerdo. 10 mil reais. Dinheiro na tela. Ele foi melhor na média do que na vez anterior. Foi. O que você achou? Eu achei que na primeira vez ele foi mais rápido. E você? Eu acho que nessa segunda ele foi mais rápido porque ele empacou foi na última, no namorado, não foi? Sei. O que você achou? Eu acho que ele está muito bem. Sei que achou. Ganhou cinco palavras, seis palavras, sete palavras. Aqui podia pular cinco. Você pulou poucas. Aqui podia pular quatro. Aqui podia pular cinco. Aqui podia pular quatro. Aqui pode pular três. Bom, vou pedir licença pra vocês só um pouquinho porque agora chegou a hora de eu falar com você, minha amiga, meu amigo, de eu premiar você. Primerar você pro Festival de Prêmios. O Festival de Prêmios continua com o sorteio toda, toda semana. E dessa vez não é um prêmio qualquer não. É esse telefone aqui. É um iPhone 14, um telefone de última geração. Pessoal, alguém aqui tem rede social? Alguém aqui tem? Tem? Vocês gostam de tirar foto da pessoa, do amigo, da namorada, do lugar que vai? Foi num lugar bonito no final de semana, tirou foto e tal? Então, essa é a melhor câmera que existe. É um absurdo. Já, já no meu programa, já, já no meu programa, eu vou sortear esse iPhone 14. Mas atenção, você também vai ter a chance de ganhar não só esse celular iPhone 14, mas muitos outros prêmios. Pra concorrer, você entra agora no site e você se inscreve direitinho. Pessoal, é o maior festival de prêmios da TV brasileira. E logo após, logo após o nosso comercial, nós vamos sortear esse iPhone 14. Você acha, você acha que é difícil? Então, tá bom. Vamos colocar alguns depoimentos aqui. Põe aí uma pessoa que ganhou um automóvel. Eu ganhei um personal de prêmio a Mercedes. Nossa, eu fiquei muito feliz. É bom, não é? Daqui a pouco, o iPhone 14 pra você. Não se esqueça, tem sorteio todo santo dia. Vai pra 25 no Vale. Vamos saber a resposta dele. Sabe quando? Quando. Sabe quando? Quando. Logo depois dos comerciais, voltamos já pro Sol Limite com a resposta do Matias. Voltamos pro Sol Limite aqui já nessa fada ligada de sábado pra domingo aqui pela Rede TV. Tomara que você tenha um começo de semana maravilhoso. Amanhã, domingão, tomara que faça. Ó, agora, né? Agora, juro, friozinho. Se fizer friozinho, você pode fazer uma festa junina na sua casa. Cantar o lepo-lepo. Cantar o beijo de volta. Cantar o beijo de volta. Quanta coisa boa nessa época. Não é? Vai esquentar. Comer o quê? Comer o quê? Comer se for aqui, pode comer pinhão. Pinhão é bom. Amendoim. Amendoim. Amendoim, cural. Bolo de fubá. Pamunha. Bolo de fubá. Bolo de carimbã. Hum, tomara queitão. Arroz doce. Tomara queitão, arroz doce. Ei, que maravilha. Canjica. Bolo de curão. Adoro, com canelinha em cima, assim. Nossa, que delícia. Quem tá pensando em tudo isso que ele vai fazer, gastar dinheiro, é o Matias. Bom, pedir licença pra todo mundo porque eu fiz uma promessa. Quem promete cumprir. Eu prometi que eu ia sortear esse iPhone 14 logo depois dos comerciais e agora nós vamos sortear. Mas sortear pra você que participa do Festival de Prêmios. Pra você que faz parte do maior festival de prêmios da TV brasileira. Agora eu vou disparar o sorteio desse Super iPhone 14. Fica aí. Se você não sabe o seu CPF, pega o seu CPF aí e fica com ele na mão. Porque eu vou botar o número do CPF. Vamos lá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Roda o sorteio. Parabéns, minha amiga, ou meu amigo, ou meu amiguinho. Parabéns a você que é ganhador desse iPhone 14. Se aparecer um CPF que parece com o seu, pode ser você. Daqui a pouco a produção aqui da RedeTV vai entrar em contato com você. Você que ainda não participa, não perca, não perca essa oportunidade. Fique de olho na programação da RedeTV porque todo santo dia tem sorteio. Nós já distribuímos, não milhares, não dezenas de milhares, não centenas de milhares. Nós já distribuímos milhões de prêmios para você. Continue participando e você que não participou, participa agora. Vamos lá? Continuando o programa. O Matias já ganhou cinco, já ganhou dez, agora pode ir para 25 mil reais. Vamos fazer a pesquisa aqui. Vamos fazer a pesquisa aqui, auditório. Aqui, 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 aqui. Você, como você chama? Guilherme. Guilherme? Guilherme, se fosse você, você pararia ou continuaria? Continuaria. Continuaria? Sim. Bom, e você? Eu sou a Estefânia. Estefânia. Isso. Continua. Está indo bem. Continua? Continua. E você? Só a Bianca. Continua. Só é o limite. E todo mundo fala que tem que parar. Deixa eu ver aqui. E você? Continuaria. Quem acha que tem que parar? Quem acha que tem que parar, quem acha que tem que parar? Eu acho. Conta aí. Eu acho que ele tem que parar. Por quê? Ah, eu acho. Quem mais acha que tem que parar? Quem mais acha que tem que parar? Quem acha que tem que parar? Quem acha que tem que parar? Você. Você. Conta para mim. Eu vou parar porque o corpo na mão já está bom. É melhor 10 mil passarinho na mão do que 25 mil voando. Tá bom, mas só quem decide é ele. Matias chegou à hora da verdade. 5 mil tem que acertar 5 palavras. 10 mil, 6 palavras. 25 mil, 7 palavras. Para continuar. Vamos continuar. Por 25 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Pode pular só 3 palavras. Palavra. Na tela. Valendo. Bolsa com alça longa. Tem que saber uma bolsa que a mulher leva a... Tirar colo. Representa um processo. Boa. Vamos lá. Ligado na tomada, ele esfria. Ele é bom. Olha a cada, Eric. Ele é bom. É bom pra cada. Refrigerador. Vamos lá. Uma pessoa não sabe o que faz. Uma pessoa o quê? Sou eu. É nada. Você é bom pra caramba, rapaz. Atrapalhada. Agora. Agora. Geralmente usa um boneco. Usa um boneco. Tinha até um que ia no Silvio Santos que era famoso antigamente. Chamava Dom Facunto. Ventríloco. Aí é muito bem. Vamos lá. Vamos lá que ainda tem tempo. Tem tempo. Vamos lá. Pode pular 3. Pode pular 3. É limitado ao essencial. Não sabe. Pula. Pula. Sucinto. Esse é difícil. Fácil. Ajuda na vontade de comer. Ae. Ae. Aperitivo. Vamos lá. Vamos lá. Aquele que é voltado pra fora. Uma pessoa é voltada pra fora. Pula. Eu estou vertido, rapaz. Vai. Vamos lá. Quando você tem facilidade na aquisição. Pula. Não pode pular mais. Na pão. Eu falei. Não falei. A palavra grande. É a última. A última. Falei. Falei. Eu não falei. Eu não falei. O que eu falei. Era melhor parar com pouco do que continuar. Continuar. Tô pesado. Tô pesado. Tô pesado. Um pouquinho. Não solta o pul. Não vai soltar o pul, não. Por que você falou pra ele parar. Você cicou com ele. Não, porque é melhor parar com pouco, né, do que já tava garantido, né? Mas foi bem ou foi mal? Foi bem. Mas como é que foi bem? Perdeu o dinheiro? Então, era melhor ter parado com pouco. E quem falou? Eu falei pra ele parar. E você falou o quê? Falei pra ele continuar. Tá vendo? E agora? Você vai lá dar o dinheiro pra ele? Não, eu tô no pé. Ai, 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 ai. Matias, Matias. E aí, todo mundo pra cá. O que você acha que aconteceu? Você me deu um pouco nervoso na última e a última palavra foi muito extensa. Pois é, você não deveria ter pulado a primeira. É. A primeira que era fácil, você teria feito. Impressionante, mas é um bom concorrente. Infelizmente, arriscou. Nós estamos com isso. Tá duro, tá duro da gente sair dessa. Nós já distribuímos até o presente momento 15 milhões 875 mil reais. Eu tô quase dizendo pra pessoa que agora saiu do 15 milhões 875, eu vou dar em dobro. Se inscreva aqui, você pode brincar com a gente. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Amanhã tem mais Seu Limite e a programação da Rio TV segue. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, Aline. Obrigada, meu Deus. Muito obrigado, Pati.